Oi pessoal, Carlos aqui que vos fala e hoje vamos compartilhar com vocês a nossa experiência de visitação em um National Park que é imenso em tamanho e em território, o Canyonlands National Park. E antes de começar, vou pedir um grande favor para você. Se você gosta de nossos vídeos e conteúdo, aperte o botão para se inscrever em nosso canal e acione o sininho para ser notificado sempre com novidades e novos vídeos. E claro, deixe seu comentário também, pois amamos ouvir opiniões, elogios e críticas, já que isso nos faz crescer e melhorar. Localizado no extremo leste do estado de Utah, o Canyonlands National Park impressiona por seus delicados arcos naturais, suas incríveis colinas vermelhas e vistas deslumbrantes dos caudalosos rio Colorado e seus afluentes. O parque é dividido em três distritos incrivelmente distintos, o Island in the Sky, o The Needles e o Maze, além dos próprios rios. Muitos o compararam com o Grand Canyon, mas se você já esteve nos dois, saberá distinguir a diferença. Em termos de beleza natural, há paisagens de tirar o fôlego, isto deixo para vocês nos contarem depois. A Mesa Island in the Sky é a área mais acessível do parque e a que estivemos visitando. O distrito Needles oferece uma experiência mais sertaneja, completa com canyons inclinados e pináculos coloridos que são mais acessíveis a pé, seguindo pelas trilhas acidentadas. O Maze é o distrito mais remoto, mas se você caminhar até lá, será recompensado pelas vistas das altas estátuas de pedra. Como em todos os parques nacionais os drones foram banidos, é hora de recolher o nosso besouro e seguir por terra até esta magnífica obra da natureza, e bem conhecida por seus filmes de bang bang. As visitas podem ser realizadas durante todo o ano, mas é sempre importante se atentar que no verão as temperaturas são bem elevadas e no inverno a neve cobre todo o local. Portanto, é sempre recomendado verificar os visitor centers ou site oficial para escolher qual época de sua disponibilidade e também verificar sobre recomendações e possíveis restrições. Nós fomos no outono de 2022 e foi uma época muito agradável, tanto em temperaturas como em dias bem iluminados. E após termos pego as dicas do visitor center, seguimos para a nossa primeira trilha do dia, que foi a Upheaval Dome Trail. A gente chegou aqui num ponto da trilha, a gente escolheu uma para fazer, que é uma formação diferente aqui até o pessoal do visitor center que recomendou, então é sempre recomendável ir para o visitor center para fazer as perguntas, pegar uma orientação, inclusive horários do parque, horários de trilha, né, para você poder fazer ir de volta. E a gente pegou essa Upheaval aqui, Upheaval, enfim, é até difícil falar, Dome, né, que Dome eles chamam sempre quando é redondo, assim, essas pedronas. E aqui vai ter um visual de uma formação bem legal, assim, hoje a gente decidiu fazer o Canyonland e aquela é a Dedé subindo lá, ó, lá ao longe, tá bem pequenininha, ó lá, vai sumir atrás das pedras e eu dou um overview para vocês aqui, ó, ó, que legal. Aqui já é terra vermelha, Utah, ó, mais gente descendo lá em cima, lá, ó, mais uma galera e a gente está seguindo na trilha aqui. É super legal, super gostoso essa imersão, olha esse céu azul aqui para nós, ó, e para lá todo o Canyon, extensão dele. Olha, ó, um esquilinho ali, um Shipmonk, que eles chamam, é o pequenininho, né, ele é super ágil, olha como ele é rápido. Já era, foi embora. Casal Deca, 2022, road trip. Isso aí. I don't know why E hoje, meu amor, o nosso almoço é aqui no Canyonland National Park, Utah, em Utah. E nós vamos fazer a nossa refeição aqui agora. Nossos lanchinhos. A gente acabou de fazer uma trilha agora. Upheaval. Upheaval, down. Upheaval, upheaval, down. Upheaval. 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 uma novinha, graças a Deus no céu sensacional sem fazer propaganda isso aqui é vida, viu? um manchinho a propaganda fica por conta desse rótulo ridículo aqui mas isso aqui faz uma diferença na trilha, dá uma energia CC sua marca aqui CC, viu? casal Deca, sua marca aqui saúde saúde, meu amor mas é isso, é um parque gigantesco a gente está fazendo hoje uma das sessões só, eles são divididos em cinco sessões para ter uma ideia do tamanho do parque mas eu li que parece que as outras sessões são altamente recomendado carro 4x4 porque você pode ter problemas de ficar enguiçado que nem todas as vias são pavimentadas pelo que eu li então a gente está fazendo só esse Island in the Sky que é a sessão que a gente está é isso aí e é lindíssimo os visuais que a gente teve dos canyons ali é um negócio impressionante é, e é Canyonlands porque realmente assim é uma infinidade de canyons para onde você vê, você vê cânion é muito grande, é uma região, uma área enorme e tem muito cânion junto então não é à toa o nome Canyonlands realmente faz juros essa trilha que a gente acabou de voltar acabamos de ver um coletivo ali eu não sei se é manada, não sei como chamar um coletivo de cabras montanhesas são bonitinhas muito bonitinhas elas estavam ali super calmas a trilha passa bem próximo dali onde elas estão e aí deu para a gente observar a gente está com binóculo eu e a Dé a gente sempre viaja com binóculo então deu para vê-las bem de perto tentei filmar, vamos ver o que saiu como está muito sol não dá para ver as imagens aqui agora na hora que a gente capta então a gente deixa sempre para ver depois o que deu para aproveitar de imagem mas elas são lindíssimas demais, foi muito gratificante poder fazer a trilha e encontrar elas e lá no final da trilha a gente viu lá os pequenininhos os esquilinhos, aqueles menorzinhos que é o... eles chamam de chipmunk que são os pequenininhos lá do Alvin e os esquilos já aqueles bem pequenininhos não é o esquilo comum que a gente vê na cidade ele é menorzinho e é mais ágil ele é bem rapidinho mas nós vimos também lá para cima e corvo também quando a gente chegou aqui havia um corvo então a gente também viu essas três variedades de animais aqui até agora que a gente encontrou além de lagarto quando você está caminhando na trilha você vê lagartinho também pela pedra e tal então você vê final da tarde mais inseto a região que tem mais inseto e como característica do deserto mesmo de manhã as manhãs bem frias os dias quentes e as noites frias novamente a temperatura dá essa grande oscilada é isso mesmo um céu extremamente azul nem uma nuvem lindo demais realmente está lindo aqui olha um chipmunkzinho ali ele está indo para lá ele foi para lá como ele está vendo a mesa é capaz dele vir aqui mas é isso esse é o nosso almoço de hoje hoje é dia 16 de outubro 15 né hoje é 15 hoje é dia 15 de outubro de 2022 Débora e Carlos aqui no Canyonland em Utah National Park Road Trip 2022 é isso ou melhor esse aqui saúde um brinde salud em breve nos cinemas é verdade olha a grandiosidade deste lugar olha só que coisa mais linda olha olha só quem eu encontrei aqui também só curtindo o visual hein olha meu amor olha só que visual olha a perspectiva dela aqui essa é a perspectiva dela olha que coisa mais incrível está ali olha que beleza que beleza e o Tavos que maravilha e aí Tchutchu olha a grandeza deste lugar olha que coisa incrível impressionante olha demais de um tem Tchau, tchau E aí aqui, basicamente do Canyonland Esses são os visuais aqui Claro que eles mudam, né? Porque o Canyon, o Canyon lá embaixo Você tá enxergando ele diferente Diferente ponto aqui, né? Do parque, dá uma olhada Diferentes ângulos Me fugiu a palavra, obrigado, baby Mas, ó, é isso aqui, ó E outra, ó Não tem cerca, ó Meu pé tá aqui É assim, ó Vai só despencando, vai lá pra baixo Quer dizer, é sempre aquela máxima do parque, né? Seja extremamente cauteloso Porque não tem cerca E é tudo por sua conta e risco Então, amiguinho Vir viajar pra cá Vir conhecer aqui Já sabe Tome cuidado Siga as regras Porque aqui não é brinquedo, não Aqui realmente a coisa Pega Olha só esse spot que a gente tá pegando o pôr do sol hoje Dá um ligo Nesse lugar Olha que espetáculo Eu falo pra Débora, não é pra se arriscar Mas olha o que essa menina faz Dá uma olhada, ó Olha só esse spot Que a gente vai pegar o pôr do sol ali, ó Olha o nosso astro rei ali, ó Nossa, eu nem enxergo ele Tá descendo ali já, ó Que beleza E ó, gente, aqui onde tá, ó Eita lasqueira, ó É, isso é bonito demais, hein? Tá bonito demais Olha só a posição da Bedele Que privilegiada Ela achou o cantinho dela e falou Daqui, ó, só sai quando escurecer, ó Olha que beleza E assim o fizemos Escolhemos o nosso spot na trilha do Grandview Point E ficamos ali, curtindo, contemplando e agradecendo a oportunidade Em usar o nosso dia em um lugar tão maravilhoso Toda viagem é uma oportunidade para curtir Se conectar, contemplar e preservar a natureza Portanto, tente não deixar rastros de qualquer presença sua no local E leve sempre o seu lixo embora E na trilha de hoje A gente encontrou essa gracinha aqui, ó Olha que bonitinho Achei Ele tá só de olhinho, ó De orelhinha, olhando Olha que gracinha Oi, pequeno Oi, lindinho A gente veio aqui no seu espaço, meu amor Viu? Só tamo de passagem aqui, meu príncipe O meu princesa Ó, que lindo Você é selvagem, né? Você é selvagem, né? É você Você tá vendo ele? Aqui, ó Cinzinha aí, ó Exatamente na sua linha Se você olhar reto, você vai ver ele, vê? Ele tá paradinho aí Ó, Dedé, ali, ó Indo bem devagarzinho Você achou ele? Ele tá nessa curva do mato aí, ó Paradinho, ó Não, a gente não vai assustar ele Então já vamos deixar ele em paz Tchau, príncipe Fica bem aí, viu, lindão? E é isso aí, pessoal Isto foi tudo para este vídeo Muito obrigado por assistir E estarem aqui conosco Espero que tenham gostado E acima de tudo Se motivado Lembrem-se de se inscrever Em nosso canal no YouTube Apertando o inscrever-se Assim vocês terão a certeza De não perder nenhum novo episódio De nossas divertidas e estimulantes aventuras Casal D Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho